Música Fala rapaziada e beleza? Beleza, ufa, e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar novamente a mostrar alguns modos pra vocês, né? Já que vocês falaram que gostam tanto que mostrem modos, né? Porque hoje em dia acho que poucos youtubers BR fazem isso, né? Mas bom, né? Vocês não pediram pra caramba, pediram pra caramba mesmo Então eu conto com vocês galera aí embaixo comentando qual mod você quer ver no próximo episódio Beleza? Então deixa, ah Wolf, mostra o mod não sei o que Ah Wolf, mostra o mod não sei o que Que daí eu venho aqui e mostro pra vocês, beleza? Mas bom pessoal, qual que é o mod de hoje? Qual que é o mod de hoje? Bom, vocês estão vendo vários e vários baús, né? Vocês perguntam, Wolf, que mod é esse, né? Bom galera, é o mod dos youtubers, sim Ele atualizou pra versão 2015, né? Mas não atualizou muita coisa, mas atualizou bastante coisa Foi colocar alguns youtubers novos e tudo mais, né galera? Que eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Então pessoal, se você curte esse tipo de série aí, tipo, mostrando mod e tudo mais Já largue logo o seu joinha aí embaixo Que é muito importante, eu fico muito animado em trazer pra vocês, galera Porque, mano, demora pra caramba pra você achar mod e tudo mais, beleza? Então, mano, vamos arregaçar de deixar o like e o favorito aí embaixo, beleza? Mas, vamos lá mostrar o mod de hoje, né? Vamos lá, então eu com vocês Aí embaixo tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat, meu celular também E é nóis, galerinha Bom, vamos lá, né? Bom, primeiro baú aqui temos o Ambu, o Ambu Play Um beijo, meu querido, eu te amo! Ambu é muito gente boa, cara Vamos ver como que é o Ambu Ó, skin dele, é, ó É, não, não, não Ele sumiu! O Ambu sumiu! Ô, caraca, o Ambu tem... Ele... Nô, que da hora, véi Gostei, vou curtir Ó, se chega perto dele e some E tem a espada do Ambu também, que ela tem 24 de damage É, Ambuzão 24 de damage, né? É, Ambuzão É, como que é o nome do cara que eu queria invocar, velho? Cadê, cadê, cadê? Não Samurai Vamos invocar um samurai Pra testar a espada do Ambu Vamos ver quanto demora É, um hit você mata Caraca Então a espada do Ambu é bem forte, velho Então fica aí, Ambu, um beijo pra vocês Passando aqui temos quem? Mike Peck Peck Mike, ó, Taser Craft Vamos ver aqui o Mike Ó, a esquizinha dele, bonitinha A do Creeper, pá Vamos ver a do Peck É, tá normal também Bonitinha E tem a besta do... Ih, tem a besta do Taser Craft Caraca Ih, matei o Peck Não, negativo Não mate Não mate Vamos testar aqui também no samurai vermelho Vamos lá Vamos testar Vem, vem, vem Ó, também é forte o negócio, hein, velho Caraca Não tem quanto que tira Mas é... Deixa eu invocar um zumbi Um zumbi Vamos ver quanto de dano ele demora pra matar um zumbi com isso daqui Vamos ver aqui Ai, duro que tá de noite, né Um Creeper então, vai Um Creeper, vai Um Creeper Vamos ver aqui um Creeper Quanto que... Caraca Ele mata um Creeper com um único hit, velho Caraca É forte, hein, mano É forte, hein Deixa eu devolver aqui Não, Creeper não Devolver aqui Peck Mike e a besta Beleza Beleza Vamos passar aqui Temos o que? Authentic Games Vamos ver Ó, ele vem com armadura e espada de diamante Que da hora Mas não tem nenhum item, né Não tem nenhum item Mas da hora, velho Ele vem com espada de diamante E full set de diamante Quase Caraca Ele vem muito forte Authentic Meu Deus Vamos ver Ó, eu, eu, eu Ui Que... Eu sou um boss Por quê? Tipo... Por que que, tipo O Peck não tem um negócio nesse Que eu tenho? Será que eu sou? Não sei Ah, não é tão complicado de matar Ó, eu dropo lobinho Se eu morrer, ó Se eu morrer Eu coloco lobinhos no chão Que bonitinho Que bonitinho Também tem uma espada Que chama espada do Wolf Que tem nove de dano É, não é tão forte, né É mais forte como de diamante, né Porém, a do Ambu é mais forte, né Por enquanto Mas... Caraca, gostei, mano Imagina vários lobões Ó, vários Zeus Caraca, gostei Gostei, gostei Deixa eu deixar aqui Eu aqui, beleza Passando aqui Baixa a memória Baixa a memória Vamos ver Ó, ele vem com Uma armadura de ferro E um cajado, velho O que você achar faz? Ih Explodiu alguma coisa O que você tá me dando Esse cajado? Baixa Eu não percebi Ah, tudo bem Eu não percebi O que isso faz Mas explode Provavelmente alguma coisa Escolvi explosão ali Vamos passando aqui Temos a Mar Um beijo Caraca, velho A Mar Vamos ver a Malena aqui Mano, a esquina Malena, velho Caraca A esquina Malena Eu sempre tô risada Quando eu vejo, velho É muito legalzinho, né, velho Tipo, não tem nada a ver, cara Tem a espada de noob Que é a loira noob, né Tem doze de dano Caraca A Malena é forte, velho Tem doze de dano Caraca Gostei, gostei Quanto será que ela mata? Vamos ver Um Dois Ih Três Quatro Cinco Caraca, a Malena é mó forte, velho Não morre, não Não morre, não Caraca Caraca Deixa eu devolver É aqui É aqui, eu acho Beleza Passando aqui temos o Spock Que Spockão Vamos ver o Spock Caraca, eu perquei todo mundo Vem com armadura de diamante Que isso O que é esses creepers aqui? Ai, é o negócio do Do baixa memória Que fez isso Que colocou esses creepers Caraca Agora que eu percebi Que que faz Caraca Por que todo mundo Vem com armadura E só eu não Veio com armadura Eu posso saber Criador do mod Posso saber Mas a espada do Spock Tem catorze Ixi O que eu fiz aqui? Tem catorze de dano Velho É uma espada muito forte Velho Caraca Catorze de dano Tipo é o dobro De uma espada de diamante Caraca Velho Mas beleza Onde que é? É aqui Beleza Devolver aqui Devolver aqui Temos o Filena Filena Um beijo Vivi Saudades de você O Filena também vem com armadura Mas a espada do Filena É meio ruim É a espada do Kotoko Tem quatro de dano Quatro de dano É uma espada de madeira É Não é tão boa A espada dele Beleza Vamos ver aqui Espada do Venom Venom Caraca O loco O Venom é mó B Velho O Venom vem com armadura E vem com a espada Caraca Velho E aí Venom Tudo bem com o T Caraca Esses Scopers estão ferrando o mapa Esses Scopers estão ferrando o mapa Caraca A espada do Venom Vem com quatorze de dano É bem forte mesmo Caraca Vamos ver aqui Espada do que? Do Rezende Oh Rezendão 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 Vamos ver Ih Você vem com armadura de É mas sua espada é OP né filhão A sua espada é OP hein filho Sua espada A espada do Rezende galera É a espada que mais tem dano aqui no joguinho velho Tem Ih caraca Estão me chamando aqui Tem 44 de dano velho Caraca É muita coisa velho É muita coisa mano 44 de dano É muita coisa velho Caraca É inimaginável tá ligado o bagulho Mas vamos passar aqui Oh o Nenho e a Nenha Oh a Nenha E Nenho Nenho Eu acho que colocaram a sua isquinha antiga hein Nenho Eu acho que tá na hora do pessoal atualizar no Nenho O Nenho tá com a isquinha antiga dele E tem a espada da banana Espada da banana Banana Beleza Beleza Vamos deixar aqui Vamos ver quem é agora É o Febatista Vamos ver aqui Olha ele vem com uma picaretinha Bagulho de fé Oh da hora Da hora Da hora Da hora Vamos ver aqui quem tem Monarque Caraca O Monarque Caraca Monarque com sua espada Espada do Monarque 34 fucking de dano velho 34 velho É muita coisa cara Caraca Deixa eu passar aqui É o Monarque Agora temos aqui o Vinicius 13 velho É o Vinicius 13? É né Eu creio que é É E aí Beleza cara Beleza Ele tem um machado também Que tem 8 de dano É um machado na hora Temos o Luhola Fala Luhola Fala Luhola Vamos passar aqui Temos a última aqui Que é a O Leon Caraca O Leon Olha que da hora O Leon vem com uma sniper Vamos tirar ali Parece tipo um Olha Olha que da hora Olha que forte Olha que forte Negócio daqui do knockback Caraca Caraca Que da hora velho Gostei mano Gostei dessa Nossa Tão de lobo Que eu spawnei Eu gostei dessa arminha velho Legal velho Gostei 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 Juro Gostei Caraca Da hora Mas é isso aí galera Acabou os youtubers aí Eu espero que vocês tenham curtido aí Essa volta de mostrar modos aqui no canal né Eu achei esse mod muito legal velho Muito incrível mesmo Então eu espero que vocês tenham curtido aí Beleza galera Então Vamos deixar aquele like E aqui Se for a volta aí embaixo Que é muito importante pro vídeo Reparou o canal Beleza Hoje vamos ter mais três vídeos no canal Já saiu o primeiro Às onze e meia Saiu esse daqui Às onze e meia Vamos ter um vídeo Às cinco e meia E vamos ter outro Às sete e meia da noite Então vem aqui no canal Confirir Beleza E é nóis galera Então Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos arregaçar Deixa o like Eu vou ter Se ainda chegar aos cinco mil likes Sei que a gente consegue Beleza Então Nossa onde o lobo voou mano Meu Deus Nossa onde o peco voou Caraca Então Vamos arregaçar Deixar aquele like Que ele favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Tamo junto galera Um grande beijo Um abraço Um abraço Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá Que é muito importante E é nóis galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fuhu